E aí galera, beleza? São 10 e 21 da manhã, hoje dia 23 de abril de 2015 Tamo aqui na BR-116, tamo próximo, já passamos ali, Engenheiro Caldas Passamos o Governador Valadares Gente, você quer que eu fale um defeito da Scania? Vocês querem? Que que eu fale? Essa merda aqui, ó, tá? Essa porra não tem regulagem Se você é alto, você fica com a porra aqui no pescoço Se você é alto, fica lá na barriga Esse negócio aqui, ó, é foda, cara Tem dia que não é fácil Principalmente que tá de camiseta curta, assim, meio arregata Ele atrapalha, viu? Eu acho que é um defeito, porque não tem regulagem Porque ele é acoplado no banco E daí Esse negócio aqui é muito fininho, muito vivo Fica pegando aquele pescoço aqui, ó Chato Eu comprei uma capinha um dia, mas não me adaptei com aquele negócio lá não Aquela capinha que eu não sei Não era o que eu queria Eu vou mandar fazer uma sobredida do jeito que eu quero Com um paninho de seda Que ele fica bem lisinho, assim Daí não machuca Coladinho, tem espuma, rolê, até vai ficar cheio Vou fazer Tem quantidade de camiseta curta aqui Que fica essa parte exposta aqui do pescoço Ele fica pegando ali Galera Vídeo Caminhão vazio, chuva Vou dar mais umas dicas pra vocês aí Eu não estou dirigindo do lado direito do caminhão O meu telefone, ele filma com as duas câmeras ao mesmo tempo Então essa câmera que vocês estão vendo É como se fosse um espelho Você teria que virar o monitor pra lá Como se você estivesse vendo por trás do monitor Aí seria a posição correta Então é o efeito espelho Entendeu? É o contrário Por isso que tá aparecendo Parece que eu dirijo do lado contrário do caminhão O meu aparelho ele filma com as duas câmeras ao mesmo tempo Sendo que essa câmera a qual eu apareço Ela é 2 megapixels E a outra câmera é 16 Por isso a imagem da câmera que eu apareço Fica mais distorcida Galera Voltando um pouco aí São chuva, freio Vai lá Tá chovendo, forte Você que vai aprender Que tá começando Principalmente com meus amiguinhos aí Que é a Zara mais nova Que tem interesse em aprender Chuva você tem que eliminar a velocidade E haver a prevenção Prevenir o uso do freio Então o freio é o motor ligado aqui Não consigo ligar Não tem problema nenhum Pode ligar Quantas vezes eu fizer O que acontece? Eu faço uma certa pré-cuba Um exemplo aqui Por exemplo Tem uma curva lá na frente Eu já tiro o pé daqui O próprio motor vai retrair a velocidade Eu chegando aqui em cima da curva Eu não vou ter que frear A própria força Da inércia vai diminuindo Agora A curva vai fazendo Eu acelero Aí eu tenho aderência do pneu Na pista Então eu tenho que fazer a prevenção Pra que eu não haja Ah mas gente Se aparecer alguma coisa Tiver que frear Aí é o risco Toda frenagem tem seu risco Como eu sempre falo A partir da hora que você freia É pra evitar o risco Esse risco provém de Uma situação feita por você Por uma condição adversa Ou Por uma emergência É o seu preço Um animal Um cachorro Um carro Que outra pessoa Uma bicicleta Então a frenagem Ela contém o risco Ah mas qual que é melhor O melhor é não frear Se você Se eu Freio motor ligado Aqui em cima Ele segura Suave Pra eu não precisar Chegar ali Tem que dar uma frenagem Brusca No veículo Podendo ocasionar um L Ou Qual que é O arrasto Do freio da carreta Eu polpo Lona de freio Eu polpo Esforço físico E o caminhão Área urbana Pra que que eu vou exercer Uma grande velocidade Na área urbana Certo Deixa eu tirar Essas aqui Ficou feio Pra que que eu vou exercer Uma grande velocidade Em área urbana Sendo que eu vou estar Ó A cada segundo Uma lombada Sinaleiro E etc Aí ó Diminuo o freio Devagarinho Não tem desgaste físico Não tem desgaste de freio E é tranquilo Ó Ali já tem outra Tem outra Tem outra Então não há necessidade De você Sei lá Tem gente que acha bonito Isso Dizel tá barato mesmo Fazer aquele barulhão Sei lá Eu pra mim o caminhão Quanto mais silencioso trabalhar Pra mim Melhor Melhor você trabalhar Quando você vê Passar assim O caminhão É bonito Você só viu Um segundo Passando Mas vai você Trabalhar Dezoito horas Doze Vinte e quatro horas Fica vinte dias Com aquele barulho Ali em cima De você Você tá louco Tem ouvido Que aguenta O troço aqui lá Quando você vê Passar É bonito Eu acho bonito É O cara quiser cantar Bonito Mas de ver Só uma vez De longe Não quer trabalhar Com aquele troço Do meu ouvido De inter não Caminhão Quanto mais silencioso Melhor É gosto É gosto Tem gente que já gosta De abrir o escapamento Fazer aquele barulheiro Bonito ver Agora Vai trabalhar com isso Dia inteiro Semana inteira Barulhão Senta num posto Acorda Todo mundo Tá Esquece Cada um Cada um Vamos voltar a falar Dos freios Eu já fiz centenas De vídeos Falando sobre freio Falando sobre Condução Estou com jojoca Com jojoca Deixa eu ver Tem um pedacinho De algodão Aqui Então tem que dirigir Com cuidado Viu Chuva Diminuir a velocidade Evitar freadas Bruscas Essas coisas Sabe Vou botar um Algodãozinho Na testa Aqui Pra Passar Já choca Olha Para um pouco Então Galera Chuva Se diminui Pra evitar Fazer essas curvas Em alta velocidade Evita manobra Brusca Caiu Quando você Tá vendo A curva Lá na frente Você já Deixa o caminhão Diminuindo Vai freando Suave Gradativamente Pra que você Não tenha Que fazer Uma frenagem Forte Pra que o caminhão Vai dar um Hélio Vai dar Alguma coisa Uma emergência Você É outra coisa Agora Agora Se você Tá andando Numa pista Dessa Aqui Molhada E você De repente Dá uma Frenagem Forte É óbvio Que alguma Coisa Vai acontecer A carreta Vai dobrar O cavalinho Vai atravessar A roda Do volante Vai atravessar Nesse caso Esse caminhão Ele tem um ABS Ele já Evita o travamento Das rodas Mas a carreta Não tem ABS Então Diminuir A velocidade Faça as curvas Devagar Anticipe A frenagem Das curvas Desça a serra Bem devagarinho Tranquilo Começa descendo Vai descer Bem devagarinho E vai Precindo muita atenção Porque chuva Ele é o perigo É dobrado Ele é bom de andar Até a hora Que você precisar Dar uma freada Forte Pra você ver O que é A diferença De dirigir com chuva E dirigir com sol Então Não Não espere Ter que dar Uma frenagem Forte Pra que você Veja Qual que é o resultado Valeu galera Um abraço Tudo de bom Espero que Silva pra alguma coisa Consciência sempre Consciência orientada Consciente orientado Um abraço Boa quinta Um abraço Um abraço